Há muitos anos atrás, o Lopers e o Geladinho moravam em uma casa no meio de uma selva Nessa época ainda não existia a cidade bananeira E eles nem conheciam o Kiwi ainda E o único jeito que eles se alimentavam era plantando as frutas mais doces da selva Que eram muito raras e muito nutritivas E quando chegava a noite, nessa selva aparecia um animalzinho Um panda vermelho Hoje ele é mais conhecido como Kiwi Nessa época ele era um malandrinho E gostava de roubar as frutas mais raras que a gente plantava E quando eu e o Geladinho acordava morrendo de fome Ah não, de novo não Geladinho, cadê as frutas? Com certeza tem alguém roubando nossas frutas Temos que acabar com isso E com muita investigação descobrimos que esse panda, o Kiwi Morava na maior árvore da selva E que essas era a fruta favorita dele Ele estava armazenando durante um ano todas as frutas que plantamos É aqui Geladinho, descobrimos onde ele mora Ele está roubando todas as nossas frutas E o pior, ele está armazenando Quer saber de uma coisa, isso aqui é nosso Vamos pegar, vamos Geladinho, pega tudo, pega tudo Ai, ai, que isso? Não, não Geladinho, ele está aqui Mas ele estava mais preparado do que a gente imaginava Então é por isso que hoje vamos trollar esse panda, o Kiwi De 12 jeitos diferentes para ele aprender uma lição E não roubar nossas frutas raras O nosso primeiro jeito vai ser usando uma grama falsa E Geladinho, temos que chegar no topo da árvore E é no topo da árvore que ele está guardando as frutas mais doces em um barril Vamos fazer aqui um buraco Porque assim que ele descer a escada, ele já vai cair Agora coloca a teia de aranha Uh, ele vai ficar preso Só o nível está bom, agora vamos cavar e ir subindo E agora vamos usar a grama falsa Que na verdade é um tapete de grama Para crescer toda essa parte aqui Eu que não queria ser ele agora Agora é só fazer barulho Olha como eu tenho frutas doces E elas são as mais doces do mundo Olha, olha, ele está descendo, ele está descendo Calma, 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 não Corre Geladinho, corre, corre, corre Vai, 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 ele caiu Ele está preso É nossa chance É melhor a gente ir lá pegar o barril Antes que ele fuja Vai, 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 vai Ele está preso lá embaixo Ah, mas agora você não consegue pegar Olha aqui o tanto de barril Vamos, vamos, pega tudo E agora, Geladinho, joga uma teia Vai, 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 vai Não, Geladinho Eu também errei Que importa que conseguimos fugir Temos aqui o nosso primeiro barril Mas ainda falta 11 jeitos da gente roubar as frutas do Kiwi Olha, olha, Geladinho Parece que ele está construindo alguma coisa Esse panda é mais tecnológico do que eu imaginava O que ele está fazendo? Parece um armazém Olha, eu estou vendo funil Eu estou achando que a árvore dele está tão cheia Que deve ser algum tipo de armazém automático Está de brincadeira Geladinho, ele está jogando as bagas doces Olha, está caindo direto nas rampas Ele está ali, ele está ali Olha, olha, ele entrou ali Ah, isso me deu uma ideia Porque o nosso segundo jeito de trolar o Kiwi Vai ser mudando a rota do armazém dele Com certeza isso é só uma distração e uma armadilha Porque onde ele guarda o barril de frutas dele Está lá em cima da árvore Só que ele nunca vai deixar a gente abrir Então vem aqui Aproveita que ele está subindo Eu tive uma ideia Vamos quebrar essas pontes E agora aqui a gente faz uma saída Geladinho, faz um teste Vem lá da rampa amarela Lá do início Para ver onde você vai parar Vem, 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 vem Funcionou Agora aqui, ó A gente vem E cavar mais um buraco para prender ele Porque como ele tem aquela espada de natureza Se ele ver a gente Ele vai na hora nos atacar Então o esquema é prender ele Porque ele consegue um barril de bagas Roubando as pessoas na selva todo dia Então o nosso objetivo é sempre prender ele E roubar as frutas que ele está conseguindo Ele vai achar que ele vai ir para o armazém dele Mas na verdade não Ele está indo direto para um buraco Agora vamos sair daqui Vamos sair Agora é só se esconder Se esconde Vamos ficar aqui Ele está descendo Fica aqui embaixo da árvore Ele está descendo Ali, ali, ali Ó, ó, ó Ele caiu Vamos geladinho Ué, cadê o barril de frutas? Ah, olha aqui Ele escondeu numa casa secreta Mais um barril Vamos pegar Ele é muito inteligente Geladinho Já, já Ele deve estar conseguindo escapar dali E assim conseguimos o nosso segundo barril Trollando o Kiwi pela segunda vez O que ele está fazendo agora, geladinho? Ele está fazendo Parece uma prisão de esqueletos Olha, os esqueletos não atacam ele Ah, mas é porque está protegido Eu não estou entendendo Eu acho que ele está fazendo Tipo uma proteção Eu tive uma ideia E olha, geladinho Ele fica lá no meio dos esqueletos Mas os esqueletos têm medo dele Mas, geladinho O que ele não sabe É que o nosso terceiro jeito de trollar ele É deixando aqueles esqueletos um pouco mais fortes Que nem eu Olha, ele está subindo Ele está subindo Eu tenho aqui poções de mutantes Sempre que eu jogar essas poções Só que a gente tem que ser rápido Porque os esqueletos vão tentar nos atacar Primeiro vamos fazer eles brigarem Para sair alguns esqueletos daqui Porque eu só tenho três poções Ó, está funcionando Está funcionando Isso Temos um esqueleto Agora é só jogar essa poção aqui Joguei, joguei, joguei Fico olhando o que vai acontecer com esse esqueleto Tomara que funcione Ele quebrou até a barreira Deu ruim Corre, geladinho Corre O esqueleto destruiu tudo Mas ele está ali E agora é só esperar aquele pandinha Quando ele descer O esqueleto não vai ter mais medo dele Porque agora ele é fortão Ele vai acabar com esse panda E a gente sobe a escada Olha, ele está ali Ele desceu Olha lá É a nossa chance Corre, corre Aproveita que o esqueleto Está prendendo ele Sobe, sobe, sobe Olha lá O esqueleto não deixa ele entrar Ele está Ele colocou um guarda E o guarda está protegendo Ele mesmo de entrar Aqui geladinho Aqui geladinho vamos pegar Parece que a proteção dele se virou contra ele mesmo Ele está tentando atacar Ai, ai O esqueleto é imortal Não vai funcionar geladinho Olha, ele está tentando Parece que ele explodiu É melhor a gente correr É melhor a gente correr Foi uma boa distração E deu tempo da gente pegar Corre Conseguimos o nosso terceiro barril de frutas doces Olha lá geladinho Olha lá geladinho Olha isso Parece que ele está ostentando o barril Olha o tanto O que ele está fazendo Parece que ele está Ele não está querendo esconder Muito menos proteger agora Ele colocou a placa Eu não estou entendendo Eu não consigo ver direito Mas está escrito Pode entrar também Ele está lá em cima fazendo alguma coisa O que ele está fazendo Ele está descendo Vamos chegar ali perto Vamos chegar ali perto Ele saiu Está escrito Pode entrar Ele está convidando a gente Isso está estranho Vamos subir Nem vamos precisar trolar ele dessa vez Cadê geladinho Eu não estou vendo nenhum barril aqui Não tem absolutamente nada nesse lugar Isso está esquisito Geladinho Ele deve ter feito alguma coisa secreta Ele não deixaria tão fácil assim a gente entrar Quer saber de uma coisa? Temos que trolar ele Eu conheço um villager que vende todos os itens Olá Josébas Eu preciso de um óculos Que consegue ver passagens secretas Ou cofres Essas coisas assim Tudo bem Está na mão Olha aqui geladinho Vamos agora subir E se tem alguma passagem secreta A gente vai descobrir E assim vai ser o quarto jeito De trolar esse pandinha Ladrão de frutas Vamos lá Estamos aqui em cima Aqui ele não guardou dessa vez Então realmente está secreto Vai lá geladinho Eu vou colocar o óculos E olha isso aqui É um bloco É um baú falso É um baú secreto Olha o que tem aqui O barril de frutas Olha aqui Vamos pegar o barril E ele achou que ia se safar da gente Dessa vez Trollamos ele E conseguimos o nosso quarto barril Só falta mais oito jeitos Geladinho O que ele está aprontando agora geladinho? Ele está usando andames Sim ele está subindo um monte de andames Mas para que ele quer isso? Eu também não estou entendendo Olha eu só sei que o barril de frutas está lá Só que ele está protegendo O que ele está fazendo? Será que ele está subindo dentro da árvore Mais para o alto? Eu acho que é Que ele deve construir alguma coisa E precisa de estrutura Para o andame Está subindo Isso me deu uma ideia genial Que ideia Que tal a gente Quebrar esse andame? Vamos ver o que ele está fazendo lá em cima Ele está fazendo uma base Geladinho geladinho Nossa chance Nossa chance Vamos vir aqui E cavar um buraco Em volta do andame Com muito cuidado Para não quebrar esse bloco ainda Agora vamos colocar a teia de aranha Para prender ele aqui embaixo Você ainda tem? Sobrou um pouco ainda Eu tenho Olha isso E ele deve estar lá em cima Construindo ainda Agora Geladinho eu tenho um plano Você vai ficar aqui Mirando no bloco E eu vou subir Com certeza quando eu subir Ele vai me ver E vai tentar me atacar Mas é nesse momento Que você vai quebrar o bloco E o andame Olá Pandinha vermelho Agora geladinho Quebrei Quebrei Agora Ele caiu Vou pegar o barril Parece que alguém caiu Vai Lopers Vai logo que ele está um pouquinho Vamos vamos Dá fora Dá fora Dá fora Não 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 Vai 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 Olha isso aqui Mais um Agora temos cinco Geladinho tem uma coisa que esses pandinhas dessa selva gostam tanto quanto as frutas O que? Bambu E eu tive uma ideia Vamos fazer uma armadilha pra prender ele nas bigornas Mas como que vai ser essa armadilha? Primeiro temos que criar aqui um espaço de bambu Desse tamanho tá bom Agora esses bambus tem que crescer E também a gente pode prender assim ó E também a gente pode prender assim ó Pra parecer que é uma parte aqui um arbusto que saiu cheio de bambu Vamos fazer aqui pra parecer um arbusto da selva Vamos colocar plantas aqui Agora é só a gente crescer esses bambus aqui embaixo Desse jeito Floppers Mas não tô entendendo Por que que a gente fez esse negócio cheio de bambu? Mas pra que? Fica tranquilo geladinho Agora vai entrar a nossa armadilha Agora é só a gente nivelar tudo aqui Desse jeito geladinho Agora é só pegar aqui bigornas e colocar em cima Mas pra que isso? Porque quando ele quebrar o bambu Na hora a bigorna vai cair Hum Entendi Aí vai cair E aí ele vai É E ele vai provavelmente renascer em algum lugar E é esse tempo até ele voltar pra árvore Que a gente sobe a escada e pega mais um barril Agora eu entendi Agora eu só vou dar uma disfarçada aqui né Pra parecer uma árvore de bambu gigante É verdade Senão ele lá de baixo ele vai perceber Se esconde ladinho Se esconde Ele tá sentindo cheiro Olha ele tá indo Será que isso vai funcionar? Olha ele tá olhando que nasceu o bambu Bem na frente da casa dele Será que ele vai pegar? Olha ele tá pegando Ele tá pegando Deu certo Corre Corre Agora temos alguns segundos Antes dele renascer e voltar aqui Sobe, sobe Essa escada é muito merda Ele tá precisando é colocar um elevador aqui Isso sim Lopers Cadê o barril? Cadê o barril? Ele colocou planta carnívora Tá de brincadeira E como que vai pegar isso? Assim ó Desse jeito Bem quietinho Cuidado Lopers Cuidado Cuidado Ela tá te olhando Eu vou usar um bloco aqui Olha, olha Peguei, peguei Boa, boa Não, não, não Ele viu Ele viu o geradinho Vamos, pulou na vinha Vamos dar o fora daqui Conseguiu E mais um barril Temos seis Só falta mais seis jeitos E a gente pega todas as frutinhas dele Loper, já trollamos o kiwi seis vezes Qual que vai ser o próximo jeito agora? Então, o sétimo jeito de trolar o kiwi Vai ser usando vespa Não, não, não Vespa Sai Sai, esse bicho aqui é venenoso É vespa da selva Olha isso Parece uma abelha Mas olha o tamanho do ferrão Vem aqui geladinho Eu tenho uma ideia Pra gente fazer essa armadilha Vamos ter que criar uma máquina de vespa Porque você falou que quer pegar ele com as vespas Mas como? Elas tem que estar presas Alguma coisa do tipo, não é? É, exatamente Olha aqui Eu vou criar essa máquina Que aqui dentro Vai ter um monte de vespa Tá vendo? Que aí você vai colocar aqui dentro um monte Trancada ali dentro do bloco E vou colocar ali Agora é só a gente ativar isso daqui E quando abaixar geladinho Vai começar a nascer um monte de vespa Ah lá, tô vendo Olha o tanto que já tá saindo de dentro Tem um monte Eu não sei se elas vão morrer É, elas vão morrer Mas tudo bem Tem um limite que dá pra colocar É Agora eu vou até tirar esses ovos daqui E agora é só esperar o kiwi vir aqui Assim que ele quebrar Porque ele vai estranhar O que que tem aqui dentro Como ele é um animalzinho da selva também Como assim você ainda não adquiriu o seu boneco de pano Do Lopeira Bananeira Olha como ele é frutinho Ele é articulado Ele mexe Ele é fofinho Garanta já o seu Nesse QR Code Ou na descrição Na loja do Lopers Se esconde geladinho Se esconde Olha ele tá descendo Eu tô vendo Olha lá ele É impossível ele não ver aquilo ali no quintal dele Ele já tá desconfiado Eu já vou fazendo uma ponte Pra gente conseguir subir direto na escada Boa Porque se a gente for ali pra baixo Pode ser que ela tem Olha lá ele tá olhando Vai vai É só ele quebrar uma Vai quebrar E ele tá desconfiado Ele não quebra Quebrou Nossa Olha o tanto de vespas Saiu Corre 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 Saiu muita Tem um monte de vespas Olha lá embaixo Olha isso Tão todas lá pegando ele Vamos pegar aqui mais um palco de fruta E agora Dá o fora daqui Sem que as vespas nos ataquem E o jeito número 7 concluído Temos 7 barrilos O que ele tá aprontando agora? O que é aquilo lá? Tá de brincadeira Ele tem dragões Vai ver a gente O bicho tá vindo aqui O bicho tá vindo aqui Se esconde Se esconde Olha lá eles voando O que é isso? São dragões venenosos Loopers Eles tão rodinhando a casa E como que a gente vai trollar ele? Porque não vamos conseguir nem chegar perto lá com esses dragões É aí que você se engana É aí que você se engana Porque o jeito número 8 de eu trollar Esse pandinha vai ser usando isso daqui O que é isso? Ele é um pet de lua Que tem o poder de parar o tempo De congelar o tempo Por alguns segundos Sério? Eu não sei o que vai acontecer Eu acho que congela você Só eu que vou usar Que não vai ser congelado Então é um congelar de parar o tempo Então assim Eu acho que até você vai ficar parado O que eu recomendo agora É você ficar longe Porque eu vou ter que usar esse item aqui O Kiwi vai ver tudo Os monstros vão ver tudo Mas ninguém vai conseguir se mover Só eu Eu tô aqui de longe já Me protegendo Alguém aqui Os monstros não conseguem Kiwi? Ele não tá com medo Porque ele sabe que os monstros protegem Lopers, cuidado Sai daqui Kiwi Não, eles já estão me atacando Deu ruim Deu ruim Deu ruim Cuidado Lopers, cuidado Parei o tempo Olha, olha o Kiwi Não consegue se mexer Os monstros, eles não conseguem se mover Eles estão parados Eu tô vendo daqui de longe Cadê? Cadê o barril? Pega Vai logo, toma cuidado Eu vou ter que correr muito Eu tô te vendo Eu vou ter que correr muito Olha o Kiwi, o Kiwi não consegue se mover Não, 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 não Eles estão conseguindo Vai Lopers, vai Lopers Tô te vendo Não, não, não Corre Paralisa, paralisa Mas funciona, eu consegui congelar eles por alguns segundos Boa, boa Lopers, o que que tá acontecendo comigo? Você tá congelado Ah, não acredito Descongela aí Olha o que acontece Olha, se eu jogar um item Eles param no ar Porque eles estão congelados E começamos com a gravidade da lua Me despausa Agora é só eu vir aqui e colocar Vai, espera Quando o item cair, você pode despausar Aí Ah, ainda bem, né Já temos oito baldes de frutas Geladinho, agora eu tenho uma coisa Muito forte e poderosa O quê? Olha aqui na minha mão O que que é isso? Deixa eu ver É um item de vida infinita E o que que esse to... Eita Olha pra isso, eu tô com um monte de coração O bônus dele nem é essas vidas É o quê? E sim quando levamos dano Ó, fica olhando seus corações quando eu te atacar Ó, Leandro Olha, tá aumentando de dois em dois É, me joga pra cá Me joga Ao invés Ó, devolve Geladinho Geladinho Bebe, pegar Não, não Você tá imortal Eu esqueci Eu esqueci Tô brincando, Lopers Eu sei que isso aqui vai ser pra gente trollar o QW Então vai lá Ao invés de eu perder vida Eu vou ganhar Então pode ir me atacando aí pra eu já ganhar um pouco de vida Olha isso Eu ganho dois corações a cada dano Então, você eu acho que não vai ter chance, né? Mas se você quiser pode vir comigo Não, eu vou Eu vou ficar aqui subindo Vou subir em cima da árvore E ficar olhando de longe Que aí eu consigo te ajudar de longe Ele com certeza já vai estar bravo Lopers Olha aqui Tá me vendo? Eu tô vendo, Geladinho Fica quieto Ó, ó Amigo Amigo Pandinha Eu vim em paz Eu vi dizer que seu nome é QW É verdade? O que você tá tentando fazer, cara? Você acha Isso aí não me dá dano, não Espada Toma cuidado, Lopers Com licença, amigo Eu quero Essa árvore aqui agora é minha Eu vou pegar De onde é que você tem uma minigun? Ó, parou Parou Não, não Não ousa usar isso Eu vou dar uma subida aqui, viu? Você acha que uma TNT vai fazer alguma coisa comigo? Falta uma TNT aqui Ah, parece que a sua espada não tem mais efeito Vai lá Pode explodir Ai, ai Olha lá, Geladinho Tô vendo Ih, essa explosão não fez nada em você Com licença, amigo Com licença Eu já falei, cara Eu vou lá pegar o que você roubou de mim há dois meses Eu vou pegar, cara Eu vou pegar Vai, Lopers Sobe logo Dá licença Ih, consegui fugir dele Consegui fugir dele Vai, Lopers Vai, Lopers Sobe logo E vai lá pegar nossas frutas Ele não pode fazer nada O que é que foi? Não, não, não Para com isso Cuidado, Lopers Cuidado Para, para, para Você vai cair Não Ele tá me provocando Vai pegar as nossas frutas logo Eu tô tentando Mas ele tá tentando me atrasar Ele tá soltando granada agora Lopers Eu tô vendo o barril Eu tô vendo o barril Tá ali atrás Deixa Deixa eu subir Sai, sai Aqui, aqui Eu só preciso disso Obrigado Agora sim Agora corre, Lopers Corre Ih, ih Ai, ai Geladinho Ele tá um pouco bravo Eu tô com uns mil coração de vida Ele não entendeu Quanto mais ele ataca Mais vida ele me dá Ah, bom pra você, né E agora é só colocar aqui E taram Temos nove barris Tudo que é bom dura pouco Geladinho O meu totem desapareceu Depois de dez minutos Ele suma-me Ah, não acredito Agora precisamos de outro jeito Só que eu tô sem nenhum jeito De trolar ele E o pior Ele já decorou minha cara Ele sabe muito bem quem eu sou E ele vai me pegar Se ele me ver Também, né Como que não vai decorar Essa cara feia aí Todo mundo olha de longe Já descobre Você fica quieto Olha essa árvore aqui Parece uma árvore de minério Verdade Geladinho, você tem alguma coisa aí, cara? E se você usar uma máscara? Uma máscara? Boa ideia Mas eu acho que ele não vai Cair nessa não Ele é muito esperto Não, mas é uma máscara diferente Que ele não vai desconfiar Porque não é só uma máscara É a roupa inteira Então ele não vai desconfiar Que é você Tá, me joga aí Então O que você tá falando, cara? Eu não vou O Spider-Man Isso aqui é interessante Ele não vai ver E ainda tem uma parte mais legal Que é isso aqui, ó O que é isso? Eu posso lançar teias Ah, mas então Com isso daí Eu não vou nem ligar De ele me ver Eu vou ir sem máscara Quando ele chegar perto de mim Eu solto a teia lá em cima E pego Faz assim, ó Por que você não vai com a máscara? Ele não vai saber que é você Aí você engana ele Na hora que ele olhar pra você Você tira e corre Boa, boa, boa Me joga então Me joga então Eu vou ficar olhando de longe Eu vou ficar olhando de longe de novo Eu vou ir com a máscara Pronto Eu vou jogar lá em cima a teia Tem coisas diferentes aqui Parece que a casa dele Tá segura Lopers Eu vi bem rápido Ele lá em cima Olá, olá Eu sou o Spider-Man O amigo da selva Por favor Parem as suas máquinas Eu vim aqui conversar Te ajudar Por favor Parem as máquinas Parem as máquinas Eu tô vendo Lopers Ele tá desligando as máquinas Ele tá desligando Geladinho Ele tá desligando Boa, boa Eu tô vendo daqui de longe Sou seu fã Obrigado Eu ouvi dizer que você É o panda mais inteligente Dessa selva É, eu estava precisando De uma De uma De umas frutas Muitas frutas Porque o amigo da vizinhança Precisa comer Será que ele vai cair nessa, Lopers? Ele desapareceu Onde é que ele foi? Ele tem muitas tecnologias Eu tô vendo daqui Ele Eu não tô vendo ele em nenhum lugar Onde será que ele foi? Onde você tem ligado em câmeras? Oh, mas tem 100 aqui Como é que eu vou entrar? Ah, obrigado Vai, Lopers Vai, Lopers Eu posso pegar esse barril pra mim? Obrigado Você é muito gentil 1, 2, 3 Como que é essa senha aqui? Ah, eu não sei a senha Obrigado Obrigado Agora eu vou tirar a máscara Obrigado E, Lopers E você tá sem máscara? Me pega aqui Me pega aqui, seu bandinha verde Ele tá ali embaixo, Lopers Ele tá muito bravo Ele tá furioso É melhor eu dar o fora daqui Ele caiu direitinho no nosso plano Eu falei que ia dar certo Ele ficou furioso quando ele me viu E esse foi o décimo jeito de trolar o Kiwi Esse panda E olha aqui, temos mais um barril Geladinho, o nosso jeito número 11 de trolar o Kiwi É assustando ele Mas assustando com o que? É, com a sua cara feia É só chegar na frente dele que ele vai correr de medo Ó, você para com isso Nada a ver Ó, pega isso daqui Veste essa roupa Que você vai parecer um esqueleto Um esqueleto? Como assim? Deixa eu ver É um disfarce É uma fantasia Agora veste essa cabeça E olha isso aí Estou parecendo? É, tá parecendo Agora olha pra mim Eu vou parecer eu normal E você deve pensar Ah, ele vai ver É claro Mas tem uma coisinha diferente Deixa eu vestir essa roupa de esqueleto Mas isso ainda não assusta, né? Se fosse você Com a sua cara feia eu já assustava Mas aqui tá tranquilo Ainda não assusta, né? Nada a ver isso aí Essa cara é sua Mas olha Isso aqui Se eu colocar uma segunda Cabeça Como assim? Sem ficar balançando É, isso aqui vai com certeza assustar E agora é muito simples Vamos subindo bem devagarzinho E quando a gente estiver chegando lá em cima Vamos ver se ele vai levar um susto Se ele levar um susto A gente pega o balde E já era Tá bom, vamos Vamos geladinho Sobe devagarzinho O problema é que essa cabeça aqui Vai aparecer antes Verdade Então tem que ir com calma Ela tá bem mais pra cima Ela tá dando tchau Sim, ela tá tremendo Vai, vai, vai 3, 2, 1 Vai Ele tá correndo Ele tá correndo Pega ele Eu vou do outro lado Isso, isso Ele correu Geladinho Olha lá, ele tá fugindo Parece que achamos o ponto fraco dele Pega aqui o barril Vamos, vamos, vamos pegar É bom a gente dar o fora daqui Antes que ele volte E só colocar aqui o jeito número 11 Só falta o jeito 12 De trollar o Kiwi E conseguir O nosso balde número 12 Agora Vamos criar uma armadilha Pra esse pandinha Ele adora essas frutinhas E eu tenho certeza Que assim que ele vem Ele vai querer roubar Sim, mas Aonde você pensa Trolar ele agora? Primeiro Vamos criar uma prisão Mas Temos que atrair ele Até o local ideal Mas Prisão de terra? Não Fica tranquilo Isso aqui é só Pra atrair ele Aqui Eu vou colocar Muitas frutinhas Porque isso com certeza Vai atrair ele Mas aqui Pra chegar nesse local Não pisa aqui agora De ladinho Você tem que pisar Nessa jaula E assim que pisar Vai ficar preso Tô entendendo Agora é só crescer Isso daqui Pra chamar atenção E ele sentiu O cheirinho de longe Agora se esconde De ladinho Se esconde Tô indo Calma Calma Já já ele deve descer Sentindo o cheiro Pronto Tô escondido Olha lá Olha lá Ele já tá descendo Ele sente de longe Como pode Verdade Ele tá lá descendo Ele tá tentando farejar Fica parado De ladinho Ele tá vindo Tô quieto Tô quieto Eu acho que ele já viu Que tem frutinhas doces Aqui na frente Ele é inteligente Eu acho que ele vai conseguir Fazer esse pulo Será? Eu não sei não Vamos ver se ele é bom Tá de brincadeira Ele é muito rápido O que ele ficou preso? Vamos subir lá Lopers Vamos subir Geladinho Vamos subir E pegar Tô subindo Mais um barril Que ele fica pegando Da gente Olha aqui É só pegar aqui Boa O que é isso aqui geladinho? Achamos mais um esconderijo dele Mas tá cheio de animais O que é isso? Tem uma placa Animais com fome Preciso de frutas doces Lopers Olha os barris Tá vazio Que a gente fica pegando Tá todos vazios Eu acho que esse pandinho É o Kiwi Ele tipo Ele ajuda os animais da selva Por isso que ele tava pegando as frutinhas Não era pra ele só Era pros animais Que não conseguem sobreviver Ah Ele tava ajudando os animais E alimentando Olha o tanto Ah não Não Isso não é justo Eu achando que ele tava nos roubando Mas agora é a gente que tava roubando ele Não acredito Ele deve estar preso Vamos falar com ele Mas antes eu preciso pegar os doze barris Que a gente conseguiu de frutas doze E devolver pro Kiwi Pra aquele pandinho ali Olha aqui Ele tá preso Olá pandinha É Kiwi mesmo Seu nome É Kiwi Então Desculpa Não 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 A gente não quer mais te prender Calma Calma Pode sair Olha aqui Tô com todos os baldes A gente viu O motivo Por que você estava pegando todas as frutas Era pra ajudar os outros animais da selva Você deveria ter pedido Então A gente poderia ter ajudado Ou pelo menos Era só ter avisado Vocês não iam me entender É claro que a gente entende Eu tenho uma ideia Me siga Vamos te devolver os doze barril Que pegamos Que na verdade Você pegou da gente A gente pegou de volta Mas agora entendemos Comida pra todos os animais E também Como entendemos E agora queremos te ajudar Vamos entregar até alguns outros Que a gente tinha guardado Sim Eu já coloquei ali Eu tinha oito barris ali a mais Já coloquei um monte Aí É Kiwi né Kiwi seu nome E o que você acha A gente pode ficar juntos Todo mundo E aí a gente te ajuda Amigos Exatamente Amigos Eu já coloquei um monte 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 Tchau.